Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. No vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a respeito do caso Miguel que aconteceu entre Amandaí no litoral do Rio Grande do Sul. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no canal se ainda não estão inscritos. A polícia descobriu que na realidade Miguel vinha sendo espancado por Yasmin com a ajuda de sua companheira desde a última segunda-feira. Na quarta-feira Miguel já estava muito debilitado, estava mal, estava praticamente agonizando e nesse momento Yasmin e a companheira que disseram não suportar mais o choro do Miguel, elas resolveram administrar a ele uma dose de um antidepressivo, um calmante, que teria o nome de fluxetina. Nesse momento ele ficou desacordado e elas então descartaram seu corpo no Rio na quarta-feira. Na quinta-feira, cerca de 24 horas depois de terem jogado o Miguel no Rio, elas procuram uma delegacia e inventam uma história de que o Miguel estaria desaparecido. Já na sexta-feira, a Yasmin já era considerada a principal suspeita de ter ligação com o desaparecimento do filho. Nesse momento, ela foi presa e a companheira dela foi presa durante o último final de semana, porque a polícia já tem provas de que ela participava dessas agressões contra o enteado de 7 anos e pode sim ter também ajudado a Yasmin a descartar o corpo do menino. Ontem a polícia esteve na casa onde as duas estavam morando, um apartamento pequeno de aluguel, um kitnet. Nessa casa foram encontradas chaves e cadeados que seriam usados para acorrentar o Miguel dentro do guarda-roupa ou naquele outro cômodo da casa que mediam um metro quadrado, que eu falei para vocês no outro vídeo, que o Miguel também ficava nesse lugar. Era revezado um pouco dentro do guarda-roupa e outro pouco nesse local que seria uma peça muito pequena, menor que um banheiro. Companheira da Yasmin dos Santos Rodrigues, a Bruna Nathiele Porto, ela, após ser presa, esteve na residência das duas com a polícia ontem na segunda-feira e na residência ela mostrou sinais nas paredes da casa das agressões de Yasmin contra o Miguel. Inclusive a Yasmin chegou a danificar uma parte da parede e quebrar um pouco do azulejo da casa onde as duas moravam após agredir o Miguel na última segunda-feira. Seguindo eu vou mostrar um trecho de um vídeo onde dá para ver o piso quebrado segundo a Bruna Nathiele, que a identidade dela agora já foi revelado, o nome dela já foi revelado. Aquele quadrado do piso, uma parte do piso, estaria quebrado da cerâmica da casa. Segundo a Bruna, essa cerâmica teria sido danificada por conta das agressões de Bruna contra o próprio filho. Essas são as imagens, como vocês podem ver, do cadeado que eu falei que foi encontrado na residência. Também existem as mensagens, algumas dessas mensagens eu mostrei ontem. Os bombeiros continuam fazendo buscas no rio Tramandaí e ontem um pescador localizou esse par de sandálias havaiana que podem ser do Miguel. Esse é o delegado Antônio que está à frente desse caso. Ele já declarou em entrevistas que está impressionado com a frieza da Yasmin e da Bruna Nathiele. As duas em nenhum momento demonstram arrependimento. Pelo contrário, a Bruna, essa da foto, essa é a única foto que eu consegui dela, que seria a foto do perfil dela nas redes sociais. Eu não encontrei esse perfil. Essa foto veio através de uma seguidora e eu não encontrei o perfil da Bruna. Bruna, pelo contrário, ela demonstrava em mensagens trocadas entre ela e uma das suas irmãs que ela tinha pavor do Miguel, que o Miguel incomodava ela. Ela relata para a irmã que estava pensando em acabar com o relacionamento com a Yasmin porque ela não suportava o Miguel. E segundo uma amiga, que foi amiga da Yasmin durante a adolescência e uma parte da vida adulta, quando ela morava em outra cidade, antes de conhecer a Bruna, essa amiga disse que no passado Yasmin demonstrava ser uma boa mãe e, inclusive, nas redes sociais dela é possível constatar isso. Pelo menos o mínimo, o básico de alimentação e higiene, ela dava essas condições ao Miguel. Mas tudo mudou quando ela passou a se relacionar com a Bruna. A Bruna parecia incentivar a Yasmin a maltratar o filho. E a Yasmin, devido a ser uma mãe já desnaturada, provavelmente tem também problemas, transtornos psicológicos. Isso não justifica, mas com certeza nem a Yasmin e nem a Bruna não são normais da cabeça. Pessoas normais jamais fariam isso. Claro que elas merecem ser presas, ficar atrás das grades por muitos anos. Mas a Yasmin, de repente, por já ser uma pessoa meio perturbada mentalmente, acabava acatando as ordens da Bruna e, então, maltratava muito o filho. Inclusive, as duas planejavam comprar uma corrente para acorrentar o Miguel dentro de um guarda-roupa. Essas são as últimas mensagens trocadas entre Yasmin e Bruna, pouco tempo antes do Miguel falecer. E essa é uma das últimas fotos do Miguel, como eu já tinha compartilhado ontem com vocês. Essa foto chama muito a atenção. O Miguel com um olhar triste, um menino bastante magro, abaixo do peso. O Miguel tinha uma intolerância à lactose. E a Bruna, ela não tinha paciência, nem a Yasmin, que era a mãe, elas não tinham a paciência de fornecer uma alimentação adequada ao Miguel. Por isso, o Miguel passava boa parte do tempo sem se alimentar. O delegado Antônio, que está à frente desse caso, ele também diz que suspeita da participação de uma terceira pessoa por conta daquelas mensagens, inclusive, que foram encontradas no celular de uma das duas. E nas mensagens, elas citam um homem, um tal de Lorenzo. Segundo elas, o Lorenzo seria um amigo imaginário do Miguel. Porém, como o que elas citam ali na mensagem que o Lorenzo estaria fazendo, que seria alimentando o Miguel, cuidando do Miguel, prendendo o Miguel no guarda-roupa, isso não bate com a história do amigo imaginário. Então, a polícia investiga se Lorenzo seria, de repente, a figura masculina de uma delas as duas, ou talvez uma terceira pessoa, um homem, que estaria ajudando elas a manter o Miguel em cárcere privado e participando de todas essas maldades e essas torturas contra um menino de sete anos de idade. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.